Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Certamente você deve estar jogando fora a casca da batata inglesa. É assim que é conhecida aqui. Mas você deve estar cometendo um erro, porque hoje eu vou te falar dos benefícios da casca da batata para a saúde. Pois para quem não sabe, possui propriedades que ajudam no tratamento e também no combate de várias doenças do corpo. Além disso, a casca da batata tem integrado a dieta de muitas pessoas ao longo do tempo. Ela é um dos vegetais mais amplamente utilizados, que são encontrados em quase todas as cozinhas aí do mundo. Uma batata típica e bem deliciosa. Mas deixa eu te falar dos benefícios de você consumir a casca. De acordo com o especialista, a casca da batata pode ser utilizada para prevenir o câncer. Olha que curioso! No combate à doença nos rins e também no fígado. Além de melhorar também a sua prisão de ventre. Se você sofre para ir no banheiro, anota essa dica que vale ouro, hein? Alevia também sintomas da gastrite e também de artrite. Os médicos também aconselham o consumo para melhorar a pressão sanguínea e também diminuir a inflamação. Também auxiliam no funcionamento do cérebro. Quer deixar seu cérebro mais saudável? Consome então mais casca de batata. Olha que curioso! A casca da batata tem muitos nutrientes. Entre eles, vitamina A, vitamina C, vitamina D e E. Também vitamina K, tianina, riboflavina, niacina, vitamina B, folato e outros. Olha só que maravilha! Prevenção ao câncer. A eficácia da casca de batata no combate ao câncer está sendo demonstrada gradualmente em várias pesquisas científicas. Isso é graças a uma substância extraída a partir da batata crua, que provou ser eficaz na supressão do crescimento de células tumorais e também experimentos de laboratório. Os resultados de uma das pesquisas realizadas com esta substância presente na casca da batata crua foi publicado no Congresso Internacional contra o Câncer. Olha que informação legal! Outra coisa que você também precisa saber é que a casca da batata pode reduzir a tua pressão arterial. Então, para você que sofre com hipertensão, olha que dica maravilhosa! Além também de diminuir o estresse. Se você está com bastante estresse, olha que dica! Deixa teus ossos também mais fortes. Você pode consumi-la assada. Pode ser preparada com um pouco de azeite na casca e preparar junto de uma boa salada. Frita, cozida. Pode também comer a vapor, preparando ela no vapor. Fica uma delícia! Existem várias receitas na internet que você pode fazer utilizando a casca da batata. E eu tenho certeza que todas elas é de lamber os dedos. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se você gostou, então deixa aqui aquele like e fala pra mim aqui nos comentários por qual motivo você quer consumir a casca da batata. Se você é novo aqui no canal, se inscreve porque a gente se vê num próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!